E fala, galera, eu vou fazer um jeito que as coisas mais de um abraço, eu tô até aqui se vai dar um vídeo aqui, e bom, é... Eu queria aí que vocês me ajudassem porque o canal tá quase chegando aos 200 subs, vocês sabem o que é isso? Vocês sabem, quem não sabe, tipo, é meio que uma marca enorme pra um youtuber, pra um youtuber pequeno, tá ligado? Porque, querendo ou não, meu canal é pequeno, então, né? Pequeno, mais ou menos, né, mano? Mas, bom, eu quero que vocês ajudem aí pra chegar os... pra... pro canal chegar aí nos 200 subs, e bom, só falta 10, então é isso, né, mano? É nóis, tamo junto.